Ei, me deixa sair, vamos lá. Eu tava brincando mais cedo. Calma, querido. Vou te transformar em algo legal e lindo. Está vivo! Vivo! O que tá acontecendo? O que você fez com meu irmão? Ei, peraí. Se Jester está aqui, quem é aquele cara que eu transformei antes? Oh! Essa é uma longa história. Ei, pessoal, 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 pessoal. Olha essa piada que eu acabei de inventar. Olha só, olha só. O que os esqueletos? Nunca brigam entre si. Eu não sei, Jack. Por quê? Porque eles não têm músculos. Sério? É isso. Isso foi terrível. Talvez eu devesse deixar a comédia para os profissionais. É? Profissionais, como seu irmão. Irmão, eu quis dizer gêmeo. Eu quis dizer Grimace. Na verdade, olha, deixa pra lá. Eu tenho que ir. Hum. Tem algo suspeito aqui. Tenho que dar uma olhada no quarto dele. Hum, vamos ver. Oh, meu Deus. Esse é meu irmão? Oh, hey, maninho. Eu sou Grimace, seu gêmeo. Hey, que tal você me deixar sair? Oh, sim. Claro. Aguenta aí. Ouch. Hey, peraí. Eu tenho perguntas pra você. Espera um segundo. Pegue-me se puder. Por que você está aqui libertando Grimace sozinho? Eu deveria perguntar por que você prendeu meu irmão em primeiro lugar. Bem, é o seguinte. Olha, você e seu irmão nasceram juntos grudados num corpo só. Enquanto você era um bebezinho estúpido, Grimace mostrou sua verdadeira natureza maligna ainda muito pequeno. Bem, eu não tive escolha a não ser separar vocês dois. A cirurgia funcionou. Você foi mandado de volta pro Jardim de Bambam. Enquanto Grimace teve que ser enjaulado pra manter todo mundo seguro. Grimace significa problemas. Temos que encontrá-lo antes que ele faça a bagunça. Ok. Vamos lá. Vamos achar ele. Ah, aí veio um desmancha prazeres. Alguma piada nova sobre a nova cor do seu pelo? Não, não. Sem piada. Mas... Oh, tem algo preso em você. O quê? Onde? Onde? Te peguei. Ah, essa foi a primeira vez que você me fez ir, amigo. Você tem que ir pra... Ei, não há luta em cirurgião. Quê? Tá muito alto aqui em cima. Não consigo ouvir. O que você disse? Oh, não sabia que você era o xerife. Ei, devolve isso. Ninguém pega meu distintivo. Aí vai! Vejo vocês mais tarde, perdedores. Ah, tô me divertindo tanto mexendo com todo mundo. Hã? Ei, amigão. Esgoda do outro lado. Haha. Você pediu por isso. O que eu devo fazer com ele? Hum... Assim. Eu vou fazer um experimento interessante com ele. Oh, não. Grimast pegou eles. Olha, pessoal. É o Jester. Hora de acertar as contas. Ei, eu... Eu não fiz nada. Vai com calma, pessoal. O verdadeiro encrenqueiro aqui não é Jester. É Grimast. O malvado irmão dele. O quê? Onde está ele? Tenho que pegá-lo pra recuperar meu olho. Ok. Aqui tá o plano. Bambam e Nab Nab, procurem Grimast e eu vou ficar por aqui pra consertar o olho do xerife. Beleza, serinjeão. Vamos lá. Bem, isso é tudo? Tudo bem. Dê uma olhada nisso. Qual o seu plano, velho? Por favor. Por favor, diga que você não tá transformando a gente naqueles monstros feios. Momento perfeito, pessoal. Jester infernal. Vamos ver o que é capaz. O que fazemos agora? Que tal contar uma piada? Talvez isso distraia ele. Faça ele rir em vez de atacar a gente. Não. Suas piadas são uma droga. Eu tive uma ideia. Vamos. Desculpa, pessoal. Não, não, não. Não chega perto, não chega perto. Nab, Nab, se apressa, ajuda a gente. Ah, desculpa. Se você não consegue subir, você tá só. Pera, pera, pera. Ah, é? Toma isso! Droga. Ah, pra onde ele foi? Tá certo, pessoal. Nesse acampamento, quem tá pronto pra uma boa e velha sessão de contação de histórias? Sobre o que que vai ser a história? É uma história muito famosa que só eu conheço. Até o Bubba Fent nem faz ideia. Ah, que histórias que eu não conheço? Olha lá, Kiki, que desembucha. Sim, a gente quer ouvir. Tá certo. Juntos em pessoal, então existe uma história sobre sete alunos em uma excursão. E eles se deparam com um monstro enorme e assustador no meio da floresta. Ah, cara, sério? Isso é muito assustador. E o que acontece depois? Eles conseguem acabar com o monstro? Oi? Essa é a história. Depois do acampamento, no caminho de volta pra casa, os alunos sofrem um acidente terrível. O carro deles colide com uma grande árvore que bloqueia a estrada e quebra. Então eles estão presos na floresta durante a noite. E quando a noite cai, o monstro começa a caçá-los. Um por um. Eles são sequestrados, abatidos. E o monstro come todos eles. Ai, caramba! Isso é selvagem? Então eles, tipo, sobreviveram? Relaxa, pessoal. É só uma história, não é não? A maioria das histórias de monstros é inventada só pra assustar as crianças, pra que se comportem. Tem um acidente e assim vai acontecer com a gente. De onde será que esse tronco gigante apareceu bloqueando a estrada? Espera um pouquinho, pessoal. Vocês perceberam uma coisa? Sete de nós. Acidente de carro. Encontrar um monstro e ser comido. É como a história do Kiki. Não, eu não quero morrer aqui. Qual é, meus aluninhos? É só uma história. Agora me ajudem a dar um empurrãozinho nesse tronco e podemos continuar. A professora está certa. É só uma coincidência. Vamos todos arremessar e empurrar. Boa ideia. Ei, por que não usamos uma alavanca pra assar essa coisa? Boa ideia, babá. Vamos lá, time. Vocês conseguem, vocês conseguem, conseguem. Viva! É, parece que não tem monstros por certo pra nos impedir. Ora, irei pra casa. Lá, doce lá! Espera um segundo. Que foi, professora? Bom, o ônibus quebrou. Fiquem aqui. Eu vou procurar ajuda. Mas pera aí. Deixa nós ir junto. Não deixa nós aqui, não. Ah, Kiken. Estamos bem no meio do nada. Não tem ninguém aqui pra te machucar. Acertei? Fique de olho em todo mundo, tá bom? Sim, senhora! Ai, tô congelando. Quando será que a senhorita Delight vai aparecer? Talvez a gente devesse ir pra floresta. Montar um acampamento e acender uma fogueira. Mas a senhora Delight disse que a gente devia ficar aqui. Sabe, gente como você nos filmes acabam sendo comidas por monstros, viu? Os adultos nem sempre sabem o que é melhor, não. Sobreviver é a prioridade. Tudo bem. Vamos pra floresta, então. Vou liderar o caminho e mantê-los seguros. Mas... Vamos nessa! Viva! 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 Agora! Viva! Agora! Vamos usar isso aqui. Ei, esse é meu livro! Genial! Viva! Não, baby! Não, baby! Não, baby! Não, baby! Tudo bem! Agora vamos nos juntar e procurar mais comida e lenha! Olha, cê bom! Olha, eu tenho uma velã! Au! Ai! Pig, você tá bem? Você também quer uma velã? Ah! Ah! Outro! Ah! Eita! Vamos dentro! Olha! Tem um reato ali! Uau! Legal! Tipo uma dádiva de Deus! Ah! Essa água é tão refrescante! Oh! Ah! Que barulho é esse? Ah! Mas que... Ah! Papá! Papá! Monstro! Ah! Espera! 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 Não me deixam! Nossa! Eles demoram um tanto! Quando que vão chegar aqui, hein? E pra onde a Senhora Delight foi? Ela só, tipo... Desapareceu! Gente, eu acho que eu acabei de ver o monstro! Para de brincadeira! Eu sei! Você precisa acreditar em mim! Mas que diabos é isso? Estavam falando de mim? Não! Até mais tarde! Monstro! Ai, Deus do céu! Parece que o monstro da história é real! A gente viu! Vem na nossa cara! Espera! Vocês viram também? O que a gente faz agora? Senhorita Delight disse pra você tomar conta da gente, doggy! Não se preocupem! Eu estou no comando aqui e... Farei o que for preciso pra mantê-los seguros! Vamos enfrentar aquele monstro! Mas como? Hum... E se a gente armar uma armadilha pra ele? Outra grande ideia, babá! Vamos preparar uma armadilha! Vamos nessa! Que estranho! Pra onde aqueles caras foram? Eles ficaram por medo e fugiram? Foi isso? Peguei! Oh, oh! Me solta! Vocês pegaram a pessoa errada! Desembucha! Como que isso é possível? Eu sou o Betty Bad, não o monstro! Eu só quero fazer amigos! Desculpa se eu te assustei, mas... É sério! Me deixa aí! Tu não é monstro, não? Ela parece que está falando a verdade! E é fofa também! Vamos libertá-la! Talvez a gente se precipitou! Obrigada, pessoal! Mas sem comida eu tô morrendo de fome! Ei! Essa maçã serve? Ah, você é uma gracinha! Gostaria que todos fossem legais assim! Ai, cara! Ela é adorável demais! Eu acho que... Tô me apaixonando! Ah! Ai, que coisa! Deixa ele em paz! Então, Betty Bad, onde você bora? É! E você tem uma casa! Senão, você pode ir pro Play Care com a gente! Sério! Vocês são incríveis! Tão gentis e legais! Muito obrigado, pessoal! Ah, ela dá um dobro! Que fofa! Bando de animais idiotas! Bom, foi uma noite bem produtiva! Hora de ir! Lá, lá, lá! Ufa! Tive tanta sorte que encontrei um abrigo pra passar a noite e tenho que avisar as crianças! Mas que coisa! Essa é a minha carona! Ei, para aí mesmo! Devolva meu ônibus! Ei, tá acordado agora? O que é que tá rolando, Dog Day? Me deixa ir! Bem, eu só queria que você sentisse o que fez comigo! O quê? Eu não tava tentando machucar você! Você sabe o que você fez! Por que tenta me enganar? Eu vou acabar contigo pra você entender como eu me sinto quando você me tranca! Não! Não! Pare com isso! Pare com isso! Por favor! Ah! 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 Você não tem ideia de como eu tô feliz, Cat! Ah! Ah! Você é maluco, Dog Day! Ah! 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 Você não deveria fazer isso! Quem se importa? Dog Day! Volta! Aqui! Eu quero parar de usar fumaça vermelha! O que você tá dizendo? Tá falando sério? Sim! Eu tô falando sério! Dog Day! Relaxa! A gente tá tentando encontrar uma solução! Logo, logo! Você fica bem, tá? Sério? Ah! Então me dá um pouquinho de fumaça vermelha agora! Que eu quero me sentir normal de novo! É... Precisamos disso longe dele! Ou... Manter ele longe disso! Quê? Por quê? Mentira daqui! Catnap! Não quero mais usar fumaça! Só quero ser livre! Precisamos manter ele longe da fumaça vermelha! Até a gente achar uma cura! O quê? Não! Sem a fumaça vermelha acabou! Você consegue lidar com isso? Vamos te ajudar! Não! Você não entende! É tortura! Deixa-me sair! Vamos dar um espaço pra ele! Você não tem que fazer isso! Me deixa ficar em paz! Esses são meus últimos dias! Eu não consigo dormir de jeito nenhum! Se eu pudesse ter só um pouquinho! Acorda, Dog Day! Não tem fumaça vermelha aqui! Fique acordado! Eu tenho que ficar acordado! Não pensa! Sem fumaça vermelha! Fica saudável! Fica saudável! Eu consigo dormir! Não consigo! Ei! Você não pode me trancar! Eu quero sair! Quem você pensa que é? Me liberta! Não! Eu tô tão confuso! Eu só quero sair com todos vocês e aproveitar o sol! É solitário aqui! Devemos abrir a porta? É! Talvez ele mudou! Vamos libertar ele! Sim! Me tira daqui! Tá! Peraí! Pare! Não caia nessa! A gente tem que estar determinado! Essa é a única maneira de ajudar ele! Você tá me deixando maluco! Se eu fugir daqui, você vai se arrepender! Eu vou fazer você sentir como é ficar preso aqui! É, Adrien! Se melhor deixar ele em paz! Talvez isso acalme o cachorrinho! O que é que tá rolando aqui? Esse cheiro... Refrescante! Ei, amigo! Eu tô te fazendo um favor! Agora tem algo que você tem que fazer por mim! Matar seus amigos! Conte comigo! Devemos ir ver o que tá acontecendo lá fora! Espera só cinco minutinhos, tá? Não temos cinco minutos! Vamos, vamos, vamos! Catnap! Leva a gente pro laboratório! Meu antigo, tu tá lá! Tudo bem, tudo bem! Eu cuido disso, Bubba! Não, 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 não! Pessoal, vamos entrar! Você não vem, Catnap? Eu vou ficar pra trás e tentar impedir o Dog Day! Ora, ora! Quem tá tentando ser herói? Você tá encrencado! Eu não consigo mais ouvir o Catnap! O Dog Day pegou ele! Ai, não! Temos que fazer algo para salvá-lo! Não se preocupem, gente! Tenho um plano pra lidar com o Dog Day! Por sorte, eu já consegui terminar um antídoto! Agora é só injetar no Dog Day e tudo vai ficar bem! Isso é uma pistola de agulha? Vamos se separar e agir! Eu encontro o Dog Day! Vocês resgatam o Catnap! Hã? A câmera de segurança só pegou o Dog Day arrastando o Catnap pra Playhouse! Não sei em que quarto ele escondeu o Catnap! Eu tô ficando arrepiada! Ei, galera! Vejam isso! Essas marcas de algodão são novas! Catnap deve ter sido trazido! Ok! Hora de entrar lá! Ai, não! Catnap! Dog Day é mesmo louco! Ele fez algo ruim! Vamos tirar o Catnap primeiro! Ele precisa de ajuda agora! Vocês! Como descobriram? Não se preocupe! Cuidado! Galera! Juntos! Atenem meus Thundergames! Aaaaaah! Não ataque meus amigos! Aaaaaah! 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 Ei, pessoal, sorriam! Diga X! Boa! Espere, esse é o Dog Day? Ai, meu Deus, é ele! Deixa eu ver! Dog Day! Cara, esse novo visual é bem intenso. Sim, é como se você tivesse uma roupa totalmente nova. Mas por que parece que você está usando uma armadura de metal? Se importa se eu experimentar? Ai, meu chifre! Suspeito! Dog Day, você parece tão indiferente. Por que você está usando uma máscara? Ah, o que são esses olhos vermelhos? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Matar todos vocês? Mas que raios? Minha maçã favorita? O Dog Day enlouqueceu. Pessoal, corram! Quando o Dog Day se transformou em um monstro robô. Meio esquisito, mas também meio legal, sabe? Ouch! Ah, não, minha perna. Não, Dog Day. Vamos lá, saia dessa. Eu sou o seu amigo íntimo. Hopscotch, você está bem? Obrigado, Catnap. Estou bem? Catnap é uma lenda! Viva! Algo não está certo. O que devemos fazer sobre Dog Day? Salvem-se quem puder! Este é o fim para os bichinhos sorridentes. Parece que eu vou ser o primeiro a ir, porque eu pareço bom. Ei, pessoal, eu tenho uma ideia brilhante e fantástica. E qual é? Temos que vestir Catnap para enfrentar Dog Day com a mesma armadura de metal que Dog Day está usando. Isso parece incrível! Espera, o quê? O que é? E aí, vem Catnap, inversão robô! Ei, olha quem está aqui, seus patifes! É disso que eu estou falando. Catnap, chute este cachorro para fora do play carry, sim? Catnap, sim. Vamos expulsá-lo. Pessoal, não se esqueçam que Dog Day é nosso amigo, certo? Ele só está sendo manipulado. Ah, quase esqueci. Vamos pegar leve com ele, ok? Vou trazer nosso amigo Dog Day de volta. Não tão rápido. Agora tome isso! Seu gato maldito, prepare-se para conhecer seu criador. Prepare-se para um passeio selvagem. Isso é péssimo! Isso é péssimo! Toque final, Dog Day! Eba, conseguimos! Eu disse que Catnap venceria totalmente. Ei, quando raios você disse isso? Dog Day, hora de levantar e arrasar! Ah, bichinhos sorridentes! Finalmente! Você está de volta ao seu antigo eu! O que aconteceu com você? Como você se transformou em um robô? Tinha um esquisito me atacando disfarçado. Você sabe quem foi? Foi o Bubulino! Ele me seguiu e me sequestrou enquanto eu vagava pelo salão da fábrica. Então ele me arrastou para fazer experimentos, injetou-me com produtos químicos e transformou-me em um robô sem emoções, memórias ou pensamentos. Ele controlou meu cérebro e me fez atacar vocês. Eu era como uma marionete cheia de raiva e não podia fazer nada a respeito. Ai, meu Deus! Aquele touro malvado, vamos dar uma lição nele! Exatamente! Temos que lidar com o Bubulino antes que ele cause mais problemas. Seus encrenqueiros, vamos ver como vou me vingar de vocês. Aberticor, me ajude! Está muito escuro aqui embaixo! Onde? Onde estou? Quem disse isso? Irmã! Estou esperando há bastante tempo por você para me resgatar! De jeito nenhum! Eu nem tenho irmão! Deixe-me sair! Onde você está? Pare de brincar! Não tenho medo de você! Que raios é isso? Fiquem aí mesmo! Para onde você fugiu? Ah! Quem fez essa bagunça? Que esquisito! Isso é um assustador! Vem aqui! Você acha que está me desafiando, hein? Desta vez eu não vou me segurar! Ah, é! Mas duvido que não tenha chance de fazer isso, mana! Me... Solta! Há quanto tempo, mana! Eu não sou mais a criança que foi enganada o tempo todo! Agora vou fazer você pagar por tudo! Me solta! Não fiz nada de errado! Você é o verdadeiro monstro! Ah! 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 Foi só um sonho! Nada aconteceu! Acabou agora! Está tudo bem! Catnap, puxa um pouco mais essa corda! Vamos lá! Pode deixar! Acho que já chega! Ou então o carro será muito rápido! Isso mesmo! Hehehe! Uau! Olhe pra mim! Cuidado! Ah! Ah! O que é isso? Mas que raios! Pessoal, vejam isso! Essa é uma foto da Craftcorn e seu irmão gêmeo, certo? Por que está aqui? Sim! O irmão dela está desaparecido há muito tempo! Espero que ele esteja bem! E aí, pessoal? É uma foto do seu irmão! Ele desapareceu e quase nos esquecemos dele! Eu não tenho irmão! Vocês só estão inventando histórias! O que está acontecendo? Por que todo esse drama? Bem, meu irmãozinho fugiu com alguns caras ruins! Eu fiquei muito triste! Eu prefiro não falar sobre isso! Pobrezinha! Não se preocupe! Nós te protegemos! Estou me sentindo um pouco cansada! Talvez eu vá pra casa primeiro! Até mais! As pessoas estão começando a suspeitar de algo! Tenham que lidar com o irmão astuto antes que seja tarde demais! Craftcorn, o que você está escondendo de nós? Irmã, você está aqui? Ah, não me chame de irmã! E não tente agir como um amigo! Você ao menos percebe quanta dor você me causou todos esses anos! Eu era uma criança meio fraca, sensível e sempre sonhando! E você sempre encontrava maneiras de implicar comigo! Toda vez que eu tentava te evitar, você começava a me bater! Você sempre tira sarro de mim e faz eu parecer uma piada! Mesmo quando se tratava do meu amor pela pintura, a única coisa que me fazia feliz, você não podia deixar de tirar sarro disso! Então, decidi que tinha que agir! Eu te prendi! Então você não poderia sair por aí machucando mais ninguém! Mas enquanto você ainda estiver respirando, eu ainda me importo com você! Eu ainda te amo! Mesmo se você me machucar! Irmã, não foi assim que aconteceu! Por que você está distorcendo as coisas assim? Antigamente, todo mundo me amava por minhas incríveis habilidades de pintura! Enquanto todos estavam torcendo por mim, você simplesmente não me entendia! Até me odiava! Eu sempre coloquei meu coração naquelas pinturas para te dar! E o que você fez? Você acabava insultando elas! Você até jogou elas no lixo! Isso realmente me deixou triste! Naquele dia, eu estava apenas relaxando, pintando... De repente, tudo ficou escuro! Quando acordei, estava preso em uma cela escura, sem saber o que estava acontecendo! Como você se atreve a discutir comigo assim? O que eu estou falando é sério! E mesmo que sua história seja verdadeira, e daí? Você é ruim e feio, enquanto eu sou legal e amigável! Em quem você acha que as pessoas vão acreditar? Nela! Ei, eu tenho notado algumas vibrações estranhas de você ultimamente, e isso me fez pensar! Ei, Catnap! Isso não é o que parece! Eu simplesmente não posso acreditar que você seria tão ruim que você enjaulou seu próprio irmão assim! Não! Aquele não sou eu! Eu deveria ser doce e adorável aos olhos de todos! Hora de te ensinar uma lição, unicórnio maligno! Veja só isso! Seu gato bem! Tome isso! Sua malandra! Deixe-me mostrar o que um gato pode fazer! Mais que raios! Como se esses truques idiotas pudessem me derrubar! Aguente firme, cara! Eu te protejo! Seu inseto irritante! Você está realmente me irritando! Hã? Oh, Catnap! Você é quem está me irritando? Vá para o inferno! Não! Você não pode fazer isso com minha irmã! Não! Me ajudei! Irmã, espere! Estou aqui para salvá-la! Você! Por que você me salvou? Pare de fingir ser gentil! Me deixe ir! De jeito nenhum! Ei, não aguento mais! Todos nós vamos cair! Talvez o destino tenha nos forçado a fazer isso, irmão! Ha, ha, ha! Eu não posso existir! Com você... Irmã, não! Irmã, não! Irmã, não! Ai, não! Ei, pessoal, vamos nos apressar! O show do humano já vai começar! Vamos lá! Liga a TV! Pode dar pra outra pessoa a chance de se sentar? Tá bom! Obrigado, Kiki! Desejando um hambúrguer original? Temos hambúrgueres feitos com carne bovina 100% fresca! Frango frito crocante com muito sabor! Super delicioso! Super saboroso! Super saudável! Uau! Pabin, o que tá fazendo? Deixa eu ver! Não se assuste, Kiki! Eu tô aqui! Então ninguém vai te matar por um frango frito! Ha, ha, ha! Graçado! Ah! Kiki! Ah, não! Nossa TV! Eu desenho 100 hambúrgueres pra você! Eu quero hambúrgueres! Já deu, pessoal! Chega do show de mundo humano! Kiki! Ah, eu só quero um hambúrguer de verdade! A carne do frango crocante! O frango crocante! Tudo bem! Neste fim de semana, que tal seguirmos o catnap pro McDonald's da cidade? Lembrem-se! Tem que ser segredo, hein? Sim! Então tá, pessoal! Vamos nessa! Vamos, vamos, vamos! Ei! Sem fazer barulho! Uau! Olha essa cidade! Tanta coisa legal! Não se afastem, pessoal! É bem complicado aqui! Relaxa! Deixa comigo! Encontrei! Vamos! Que diabos! Babá, cadê todo mundo? Ah, eles foram cada um pro lado! Não conseguirem tê-los! Aliás, olha lá! O Pig tá lá! Ei, você é cego, é! Estamos voando! Pique mais devagar! Isso é muito divertido! Você mereceu muito, Kiki! Relaxa! O coração de galinha dele ainda tá bastante! Ah, eu não tava preocupado com ele, não! Viva! Eu sou o Rock Scott! Quem quer pular para a lua comigo? Hop! Mas menina, não cai, não! Uau! Isso parece divertido! Finalmente, todo sob controle! Eu quero ir pra lua! Eu também! Calma, galera! Babá, vamos correr rapidão! Chegamos do que doer! Hambúrguer! 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 Prontos pra comer? Nós temos uma oferta especial de lanche feliz! Eu quero um cachorro quente! Hambúrgueres de porco até o fim! Para o nuggets e frango! Fritas, por favor! Sorvete! Milkshake! Milkshake! Sua refeição, bom apetite! O total é de 120 dólares, por favor! Para! Não dá pra pagar? Mas não temos dinheiro! Relaxa! Eu cuido disso! Não aceitamos febre! Desculpa! Tá aqui o dinheiro! Ainda faltam 129 dólares! Não aceitamos ossos! Precisamos sair agora! Agora mesmo! O que é isso? Ai, minha cabeça! Tá todo mundo bem? Onde estamos? Eca! Bom, mestre! Estão nos levando pra cozinha pra fazer comida? Ah! Eu não tô pronto pra morrer! Não! A gente tem que sair daqui tipo agora! Bem-vindos ao Nexoners! Já que vocês não pagaram, terão que trabalhar para nós! Trabalhem bastante que sairão daqui em breve! Como agora e pague depois! É a dura regra do mundo humano! E temos que aceitá-la! Mas se nos mantivermos unidos e trabalharmos, estaremos sem dívidas em pouco tempo! Isso! Tudo bem? Vamos lá! Ei! Cadê os hambúrgueres? Sopa completa chegando quente! Queijo extra, por favor! Aí vem o frango frito inteirinho! Baba! Não consegue fazer direito! Ai, esse hambúrguer tá horrível! Vamos jogar fora! Tá perfeito! Tá aqui! Não! Donde? Aqui está seu hambúrguer! O que que tem nesse hambúrguer? Tá tentando me envenenar? O Bob tava certo! Qual é o hambúrguer normal? É o especial do Kicking Chicken! Estragando nosso negócio? Ah, receberão punições! Já entendi porque geralmente eu não contrato criança! Chega de discussão! Se alguém não aguentar, se afaste para mim! Não consigo mais ficar por aqui! Será que tá bom de fita já? Kicking tá tão engraçado! Eu tenho que tirar uma foto! Então tá bom! Quem foi errado foi punido! Vamos voltar ao trabalho! Me deixa ajudar! Valeu, Bob! Os pães estão todos empilhados! Prontos pra ir! Ótimo trabalho, Crafty Corn! Isso, Dog Day! Vamos sair daqui em breve! Vamos embora agora? Ainda não, mas vamos chegando lá! A gente tem trabalhado tanto e ainda não pagamos nossa dívida! Ai, eu tô exausto! Tenho que fazer uma pausa! Bob, deixa que eu frita essa carne pra você! Não, Bubba! Para com isso! É vinho! Peguei! Eu tô bem! Ah, não! Que dívida enorme! Como é que a gente vai pagar isso? Seu estúpido! Esse quadro de dívidas explodiu! Então ninguém vai saber que temos alguma dívida! Dog Day, não se preocupe! Eu vou conversar com o chefe do McDonald's pra encontrar outra forma de pagar! Pessoal, eu tenho um plano! Dog Day, sua dívida acabou! E aqui está um dinheirinho extra! Valeu, Catnap! Acontece que você teve que trabalhar duro pra encontrar dinheiro e cuidar de nós na Play Care! É, mas isso já tá no passado! Agora não precisaremos mais trabalhar tanto! Saúde! Vou processar vocês por comércio ilegal de animais! Dog Day! Por que a gente tá sendo vendido? Oh, 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 oh